Olá! A dica nesse vídeo é sobre corrediça telescópica. Eu estava com um problema aqui, fiz de tudo. Num outro vídeo eu mostrei que a corrediça tem que ficar recuada uns 3mm aqui, aqui vai na lateral, se você não assistiu esse vídeo, assista, tá? Foi da semana passada. Mas nesse gabinete eu mantive a corrediça recuada, uns 3mm aqui. Mesmo assim ela ficava mais ou menos 5mm aberta aqui, ó. Essa corrediça tem amortecedor, tá? Quando solta ela fecha. Então ela estava ficando aqui, ó, 5mm mais ou menos aberta. 3 a 5mm. O meu ajudante mantou a charada. O que estava ocorrendo? Essa corrediça, em relação a essa, ela estava aqui na frente, mais ou menos uns 3mm mais alta, essa parte. Então o amortecedor não conseguia puxar até o final. Então sempre coloquem no paralelismo aqui, ó. Tem que ficar a mesma medida no fundo, na frente e aqui também, a mesma medida. Eu utilizo um calço, que eu coloco aqui para parafusar. Mas eu acabei, na hora de parafusar, subir um pouquinho. Então observem isso, tá? Então fica a dica nesse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ó, o ajudante bom é assim mesmo. Não é essa madeira, mas é uma madeira que eu tinha aqui, ó. Ela encostava daqui até aqui em cima. Ficava justinho aqui, ó. Essa ele pegou só para mostrar, tá? Isso daí tem que ficar justinho para ficar paralelo. Então essa foi a dica nesse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Faça os comentários do que você achou dessa dica. E uma coisa importante. Minha internet está com problema. Então eu não estou editando vídeo esses dias. Não reparem algum erro, tá? Está ficando do jeito que eu estou gravando aqui. Pelo menos até arrumar minha internet. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.